Prepara pra tirar o pé do chão, então Tua amiga da justiça E aí, por Jesus, vem! Lefote, vem pra frente, vem! Vem, vai! Com o Superman, vai! Com o Mulher Maravilha Com o Superman, vem galera! Vem pra frente, vem! Vem pra frente, vem! Vem pra frente, vem! Vem quebrando, vai! 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 E aí? Lefote, pode Mulher Maravilha Vai! Pode, pode Mulher Maravilha Com o Superman, vai! Mulher Maravilha Com o Superman, segura baixinho, segura baixinho Cadê a torcida do Flamengo? Quero ouvir! Cadê a torcida do Corinthians? Quem sabe o sucesso canta com a gente O Superman ficou fraco O Bingo e jogou Criptonita, Alex, Fluto e Coriga Prepara pra sair do chão Tira o pé do chão, então Tua ligada à justiça, toda a dominada Lefote, pode Mulher Maravilha Vai! Pode, pode Mulher Maravilha Pode, pode Superbe Mulher Maravilha Com o Superman E você é minha maravilha E eu sou seu Superman No swing aqui do Lema Quero ver você, meu bem Quem tá feliz Joga a mão pra cima Então, então, então Com a ligada à justiça Tira o pé do chão, vai! Vai! Pode, pode Mulher Maravilha Com o Superman Vai! Pode Mulher Maravilha Com o Superman Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Mulher Maravilha Com o Superman Suíça, é uma nóis Valeu, valeu! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!